Olá pessoal tudo bem com vocês? Tudo bem Claudemir? Tudo bem. E atendendo a pedidos vamos revelar o nosso segredinho para que seu bolo não grude nunca mais na forma. Não é verdade Claudemir? É isso mesmo. Gente essa receita é maravilhosa, econômica e teu bolo nunca mais vai grudar na forma. Está chegando agora no canal? Aproveita, já se inscreve e ativa o sininho porque assim o YouTube vai te notificar cada vez que tiver vídeo novo. Já se inscreveu? Já é de casa? Quer conferir a receita comigo? Bora começar, mas antes deixa aquele like porque assim mais pessoas terão acesso ao vídeo. Vamos lá? Nós vamos precisar para esta misturinha mágica apenas três ingredientes super econômicos e com certeza você tem em casa margarina, óleo, o óleo da sua preferência e farinha de trigo. Não pode ser manteiga, tem que ser margarina senão não dá certo, tá? Vou deixar na descrição do vídeo para vocês a receita completa. Então eu vou misturar aqui uma colher de margarina, meia colher de farinha de trigo e uma colher de farinha de trigo e uma colher de óleo. E faço esta pastinha assim. Depois eu vou transferir para um pote. Eu uso o próprio pote de margarina. Aí eu tampo e guardo na geladeira. Você pode guardar aí até uns 15 dias sem problemas. 15 dias, gente, eu estou dando assim um tempo bem curto, mas dura mais. Como eu uso muito, então eu uso rápido, né? Mas 15 dias, no mínimo, com certeza você consegue guardar na geladeira. Agora eu vou untar uma forma e vou transferir o bolo. Vamos levar para assar e agora vamos desenformar para ver como que fica. Eu vou deixar descansar uns 15 minutinhos. Agora passa uma faquinha, gente, e olha, transfira para o prato e solta totalmente o bolo. De uma maneira tão fácil. Olha aqui que maravilha! A proporção é sempre essa. Se você faz pouco bolo, faz essa meia receita. Ou então você faz duas colheres de margarina, duas colheres de óleo, uma colher de farinha. Ou quatro colheres de margarina, quatro colheres de óleo e duas colheres de farinha de trigo. E é sempre nessa proporção. Gostaram, meus amores? Eu espero que sim. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Deixa eu ver.